Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley O que que aconteceu com a cantora Mari Fernandes? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando por onde ano o cantor alemão da pisadinha Mais precisamente, que ele foi encontrado e acabou surpreendendo as pessoas Falando o que realmente aconteceu Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card No final desse vídeo pra você ir lá e conferir, beleza? Pois é rapaziada, nesse iniciozinho de semana A cantora Mari Fernandes postou essa foto aqui em suas redes sociais Onde acabou ali surpreendendo algumas pessoas Diversas pessoas estavam me perguntando o que realmente tinha acontecido E eu vou mostrar pra vocês Pois é rapaziada, a cantora acabou fazendo aí uma cirurgia do sépto E ela acabou deixando um texto lá no seu Twitter Que eu vou mostrar pra vocês Para logo depois eu mostrar o pronunciamento que ela fez lá no seu Instagram Onde segundo Mari Fernandes, ela vai passar cerca de 15 dias afastada dos palcos Vejam Entre aspas, Mari Fernandes falou Oi pessoal, operei hoje do desvio de sépto Era uma coisa que me incomodava muito e atrapalhava de cantar nos shows Mas se Deus quiser, a recuperação vai ser maravilhosa e vamos voltar com tudo Me espere, viu? Vou passar 15 dias descansando, mas estou postando tudo lá no meu Insta Pois é, e agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento da cantora Sobre o que é mesmo a cirurgia de sépto, veja A premiação do Multishow é hoje Tomara que nós ganhem, estou aqui torcendo Se ganhar, não posso nem pular por causa disso Ei, vocês gostaram do meu bigodinho? Estourou, bebê E queria dizer pra vocês também, né? Obrigado a todo mundo que votou Se a gente ganhar, vai ser maravilhoso Se a gente não ganhar também, é isso Só de estar dos artistas ali concorrendo o prêmio Multishow Que são revelação do ano Pra mim já é assim, uma coisa maravilhosa Obrigado, cada um de vocês tiraram um tempinho aí Pra votar, meus fã-clubes que eu fiquei acompanhando Todos me mandavam Fizeram muito o tirão de votação Pra gente conseguir muitos votos Obrigada, viu? Beijo, agora vamos ver, né? Seja o que Deus quiser Vou explicar pra vocês o que é cirurgia de sépto Pra também... Cirurgia de sépto não vai mudar o formato do meu nariz Como meu nariz era, vai continuar É só porque eu tinha, assim, muito cartucho Cartucho é tipo muita carne do nariz E quando eu gripava essas coisas Eu tinha crise, alérgica Ficava com o nariz muito entupido E ficava com a voz assim Então me atrapalhava de cantar, entendeu? De respirar, de conseguir fazer os shows Do jeito que eu queria fazer Então só o que vai acontecer é que eu vou respirar melhor Vai, quando tudo melhorar Daqui uns 15, 20 dias Eu vou estar respirando que é uma criança Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Mari Fernandes falando que tinha feito a cirurgia Eu só desejo a ela aí melhores E que ela volte logo aí aos palcos Então, rapaziada Essa foi uma notícia muito rápida aí pra vocês Falando sobre Mari Fernandes Lembrando a todos que praticamente todos os dias Está tendo conteúdos aqui no canal, beleza? Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau